Ai que vontade de ouvir de novo, moda de verdade que hoje não se faz Parece até que a sensibilidade ficou na saudade e não existe mais Me dói saber que tem alguns artistas que um dia alcançaram sucesso na vida Usaram tanto o sertão como história e hoje na memória ficou esquecida Ai que vontade de ouvir agora o som da viola no pagode bom Lindas guaranhas que a gente arrepia ouvindo a magia do acordeon Cadê o velho cantor de verdade? Com simplicidade, alma e coração Eu agradeço o progresso que vejo, mas o sertaneio ainda é sertão Chama-na-na! Olá, boa tarde! Música 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 Música